E hoje eu quero te falar desse pequeno, mas gigante equipamento que é o fone Devon 16 da Santo Ângelo. Vem cá, vamos falar disso. Vem cá, vamos lá. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui, é sempre muito bom te receber no canal pra gente falar de guitarra e tecnologia. E hoje, em especial, tô me monitorando com esse fone fantástico da Santo Ângelo. Acabou de chegar em casa faz pouquíssimo tempo e eu tô curtindo muito aqui. Mas antes de eu falar dele, não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta se você curtiu esse vídeo e quais outros vídeos mais tá afim de ver aqui no canal. Todo dia tem novidade, tem conteúdo, tudo sempre feito com muito carinho pra te ajudar a entender e conhecer ainda mais esse universo de guitarra e tecnologia. Mas hoje o meu assunto não é tão guitarra assim. Esse é um fone que serve pra qualquer tipo de instrumentista. O que é muito legal dos fones da Santo Ângelo é que, assim como todos os produtos que a marca possui, a excelência é uma palavra-chave em todos os modelos, sejam eles de cabos, de acessórios e agora, recentemente, com a questão dos fones. O Devon 16 é um fone com custo-benefício excelente, ou seja, uma qualidade muito alta, num preço super acessível dentro dessa linha de valores. O que você vai notar de cara? Ele tem um driver, tem um cabo fixo nele. Aliás, eu já queria destacar de cara que o que mais me impressionou nesse produto, sem sombra de dúvida, é o conforto. Desconforto é você poder colocar o fone no ouvido e você não sentir aquele fone que te machuca, o que força toda a sua estrutura auricular. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários tipos de fones das mais variadas marcas e alguns deles tem essa característica de fone bom auditivamente, mas a questão da estrutura machuca a nossa orelha, enfim, nos causa um certo desconforto, ou já de cara, ou depois de um certo tempo de uso. O que eu já queria destacar de imediato é o conforto que a estrutura desse fone, que o molde que foi projetado proporciona para quem está usando. É impressionante, eu fiquei realmente muito feliz quando eu recebi esse fone. Sem dúvida nenhuma, vai estar comigo em muitos trabalhos, não só pela qualidade, mas também pelo conforto que faz toda a diferença. Esse aqui é um fone intra-auricular dinâmico, o driver dele tem aproximadamente 8 milímetros e é toda uma frequência de 20 a 20 mil hertz. A impedância dele é de 16 ohms e a sensibilidade dele em média 106 decibéis. O conector dele tem 3.5 milímetros, é um P2, que está no seu formato TRS, quer dizer que ele é estéreo, vem no molde de 90 graus, quer dizer que esse cabo é em L, o que facilita muito o encaixe dele com vários plugs ou até mesmo já com os aparelhos diretos como sistemas de Nier, de monitoração, enfim, receptores que você pode utilizar no seu dia a dia. E o tamanho desse cabo é 120 centímetros, ou seja, dá para você utilizar muito bem com uma monitoração que esteja vindo através de um cabo, através de algum sistema de amplificação de fone ou até mesmo através de um receptor sem fio que você use. Outra coisa que eu queria destacar, conforme você já viu e continua vendo na sua telinha, esse é um fone com design super moderno e muito bonito também para você que busca, sem dúvida nenhuma, a qualidade, a descrição de um equipamento que vai estar no seu ouvido, mas que é muito bem construído, tem uma estética pensada, tanto para você que é robista e quer ouvir música com uma qualidade melhor, como para você que é músico e quer se monitorar, quer ter um equipamento de qualidade com preço acessível, o Devon16 é uma opção fantástica que a Santo Ângelo está trazendo para você. Então eu quero te convidar, não perde tempo não, acessa já a página da Santo Ângelo, veja todo o catálogo de produtos dessa linha e já escolhe o qual você gostar mais. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.